Olá, hoje vamos fazer um antes e depois do elenco e falar um pouco sobre a novela Pai Herói, que recentemente entrou para o catálogo da Globoplay. Pai Herói foi ao ar entre janeiro e agosto de 1979, em 178 capítulos. Escrita por Janete Clare, teve direção de Gonzaga Blotta, Walter Avancini e Roberto Vinati, sob a direção geral de Roberto Tauma. A trama conta a história de André Cajarana, interpretado por Tony Ramos, que foi criado por seu avô em Minas Gerais. Quando o protagonista cresce, acredita que seu pai Malta Cajarana, Lima Duarte, é um grande homem e vai ao Rio de Janeiro tentar esclarecer a morte do avô. Porém, ao chegar na capital carioca, André soube que seu avô era ladrão, bicheiro e traficante, e foi acusado de roubar terras de Nestor Garcia. Dionísio Azevedo, ter sido o autor do tiro que o deixou debilitado, e ainda ter assassinado o padre Nicolau, que tornou-se uma espécie de santo. Para esclarecer a causa da morte de seu pai e absolvê-lo, André deve lidar com o gangster Bruno Baldarati, ex-sócio de seu pai e principal culpado de seu desaparecimento. Em meio a toda essa confusão, o mocinho se apaixonou pela famosa dançarina Karina, Elizabeth Savala. Bom, agora que você já sabe um pouco sobre a trama, vamos ao antes e depois do elenco. Mas não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o like no vídeo. Elizabeth Savala é Karina, bailarina clássica, formada no American Ballet Theatre, nos Estados Unidos. Filha de Nora, Beatriz Segal, e neta de Januária, Lélia Abramo. Elizabeth tinha 25 anos na época. Em 2022 completará 50 anos de carreira nas telinhas. Atualmente a atriz está no ar na novela Quanto Mais Vida Melhor, da Rede Globo, onde faz a personagem Neda. Hoje, Elizabeth está com 67 anos. Tony Ramos viveu o protagonista André Cajarana, filho de Malta Cajarana e Gilda Baldarati. Foi abandonado pela mãe quando criança, passou 10 anos no orfanato, e foi criado pelo avô paterno. Tony estava com 31 anos na época de pai-herói, está longe da TV desde 2019, quando participou da novela Verão 90, da Rede Globo, onde fez o personagem Figueirinha. Atualmente ele está com 73 anos. Glória Menezes interpretou Ana Preta, dona do cabaré Flor de Lis. Ana teve um caso com Bruno Baldarati, Paulo Autran, e uma filha, Jenny, Sônia Regina. Por fim conhece André, Tony Ramos, por quem se apaixona, e passa a fazer tudo para ajudá-lo. Glória tinha 45 anos na época. Glória está longe das novelas desde 2015, quando interpretou Estelinha em Totalmente Demais, da Rede Globo. Hoje Glória está com 87 anos. Rosa Maria Mortinho é Valquíria Brandão, filha de Januária, Lélia Abramo. É apaixonada pelo primo, César Reis, Carlos Zara, de quem foi noiva durante 10 anos. Quando percebe que César não a ama, apaixona-se por Gustavo Gurgel, Cláudio Cavalcante, e os dois se casam. Rosa Maria tinha 44 anos na época. Sua última novela até agora foi a dona do pedaço. De 2019, pela Rede Globo, onde fez a personagem Linda Andrade. Atualmente a atriz está com 86 anos. Gilda Baldarati, personagem de Maria Fernanda, é casada com Bruno Baldarati, Paulo Autran. Na época, Maria Fernanda tinha 54 anos. Sua última novela foi Olho por Olho da TV Manchete, em 1988, onde interpretou a personagem Enriqueta Del Rio. Atualmente ela está com 96 anos. O Jonas Bloch fez o Rafael Baldarati, irmão de Bruno, Paulo Autran. É casado com filhinha, Maria Helena Dias, e pai de Gil, Rogério Bacelar. É dono da loja de departamentos Baldarati e Souza, situada em Nilópolis, e gerente geral dos hotéis do grupo. Jonas tinha 40 anos na época. Seu trabalho mais recente é a série Desalma, de 2020, da Globoplay, onde fez o padre André Ficozel. Hoje o ator está com 82 anos. Fernando Eiras tinha apenas 22 anos quando fez o Romão Baldarati. Filho de Bruno Baldarati, Paulo Autran, e Gilda, Maria Fernanda. Padre diocesano, é confidente da mãe e apoia André, Tony Ramos, quando ele chega para fazer parte da família. Atualmente, Fernando está no ar na novela Um Lugar ao Sol, da Rede Globo, onde interpreta o personagem Teodoro. Hoje o ator está com 64 anos. Emiliano Queiroz fez o Horácio Brandão, filho de Januária, Lélia Abramo. Deputado e advogado, é apaixonado por Nora, Beatriz Segal, sua cunhada viúva, e os dois vivem um romance proibido. Osmar Prado, guarda um sentimento de culpa em relação a Ângelo, seu irmão que morreu há quatro anos, por gostar de sua mulher. Contra a vontade da mãe, se casa com Nora numa cerimônia civil. Emiliano tinha 43 anos na época. Sua última participação em novelas até agora, foi em Éramos 6, da Rede Globo, em 2020. Atualmente o ator está com 86 anos. Osmar Prado é Pedro Varela, também conhecido como Pepo. Criado num reformatório até os 13 anos, foi preso e se vira como Biscate. Torna-se amigo de André, Tony Ramos, e namorado de Jenny, Sônia Regina. Participa de um assalto, e durante a fuga conhece Aline, Nádia Lippe, por quem se apaixona. É preso novamente, e mantém seu romance com Aline. Quando sai da prisão, porém, percebe que Aline não aceita sua condição social, e se interessa por Nancy, Regina Dourado, deixando Aline sozinha. Na época, Osmar tinha 32 anos, sua última novela foi Órfãos da Terra, em 2019, pela Rede Globo, onde fez o personagem Boris Fischer. Em 2022 o ator faraó Velho do Rio, no remake de Pantanal. Atualmente ele está com 74 anos. Nádia Lippe interpretou Aline, enfermeira e estudante de medicina. É filha de Leôncio de Souza, Paulo Gonçalves, ex-funcionário das lojas de Bruno Baldarati, Paulo Outran, namora Cirilo, Jorge Fernando, e os dois chegam a ficar noivos. Rompem o noivado depois que Baldarati descobre que ela é filha de seu inimigo. Fica dividida entre os amores impossíveis de Pepo, Osmar Prado, um ex-presidiário, e do padre Romão, Fernando Eiras. Nádia Lippe tinha só 23 anos quando participou de Pai Herói. A atriz está há 16 anos longe da TV, desde quando fez uma participação especial na novela Prova de Amor, da Rede Record, em 2005, interpretando a personagem Cacilda Lopo. Hoje, Nádia está com 65 anos. Ana Lúcia Ribeiro e Helena Camargo, filha de Genésio, Flávio Migliacho e Mirtes, Maria Helena Velasco, namorada de Cirilo, Jorge Fernando. Tem uma queda por André, Tony Ramos, que vai trabalhar como motorista de sua família. Na época, a atriz tinha só 19 anos, e Pai Herói foi sua última e única novela até hoje. Atualmente, Ana Lúcia trabalha como dubladora e locutora. Hoje ela está com 61 anos. A jovem Sônia Regina, com apenas 18 anos, interpretou a Jane, filha de Ana Preta, Glória Menezes, e Bruno Baldarati, Paulo Outran. Implica com André, Tony Ramos, e sonha com a reconciliação entre seus pais. Sua última novela foi A Gata Comeu, da Rede Globo, em 1985, onde fez a personagem Alice. Atualmente, Sônia tem 60 anos. A veterana atriz Suzana Fine fez a Jussara Brandão, esposa de Haroldo, mil do parente. Suzana tinha 46 anos na época. Sua última novela foi Espelho da Vida, em 2018, pela Rede Globo, onde interpretou dois papéis, Senhora, e Albertina Castello de Lures. Atualmente, a atriz está com 88 anos. Reinaldo Gonzaga deu vida a Hilário Brandão, filho de Januária, Lélia Abramo, e marido de Odete, Thaís de Andrade, com quem tem dois filhos, Patrícia e Ângelo. Trabalha nas empresas do Grupo Econômico Limeira Brandão. O ator tinha 31 anos na época. Reinaldo está longe da TV desde 2011, quando participou da novela Amor e Revolução, pelo SBT, interpretando o personagem Lobo Guerra. Atualmente o ator está com 73 anos. A atriz Mona Delassi, mãe da também atriz, Cristiane Torlone, interpretou a personagem Eugênia Brandão, mãe de César Reis, Carlos Zara. Sofisticada tenta zelar pela coleção de obras de arte que o filho herdou do pai. Na época, Mona tinha 50 anos. Seu último trabalho foi a novela Dance, 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 pela Band, em 2007, onde fez a personagem Dona Sofia Ivanich. Atualmente a atriz está com 92 anos. Maria Helena Dias interpretou Filomena Baldarati, também conhecida como Filinha. Filinha é mulher de Rafael, Jonas Bloch, e mãe de Gil, Rogério Bacelar. Maria Helena tinha 45 anos quando gravou Pai-Herói. Seu último trabalho foi uma participação especial no seriado Carga Pesada, da Rede Globo, em 2007, onde fez a personagem Gina. Hoje ela está com 87 anos. Isabela Garcia, com 12 anos, interpretou a doce e graciosa Ângela Limeira Brandão, filha de Karina, Elizabeth Savala. Mas foi criada pelos tios Reginaldo, Ivan Cândido, Irene e Ara Lins, até os 3 anos. Após o casamento, Karina decide assumir a criação de Ângela, e César Reis, Carlos Ara, a registra como filha. Com a separação dos pais, passa a morar com César até os 7 anos, quando Karina volta para buscá-la. A última novela de Isabela até agora foi o sétimo Guardião, de 2018, pela Rede Globo, onde interpretou a personagem Judite. Atualmente Isabela está com 54 anos. Tess Calada Tarsila, amiga de Ana Preta, Glória Menezes, trabalha no cabaré Flor de Lis. Envolve-se com Gustavo Gurgel, Cláudio Cavalcante, com quem tem um filho. Na época a atriz estava com 29 anos. Sua última novela foi em 2017, onde fez uma participação especial na novela Rock Story, da Rede Globo. Hoje, Tess está com 71 anos. Com apenas 17 anos, Regiane Marques interpretou Clara Baldarati, filha de Bruno Baldarati, Paulo Outran, e Gilda, Maria Fernanda. Em 2001 fez seu último trabalho, como atriz na série Entre o Amor e a Espada, onde interpretou a personagem histórica Domitila de Castro, Canto e Melo, Marquesa de Santos. Hoje, Regiane está com 59 anos. Carlos Zara era César Limeira Reis, filho de Eugênia, Mona Delace. Vaidoso, egocêntrico e ambicioso, herdou do pai uma coleção de obras de arte. Era noivo de Valquíria, Rosa Maria Murtinho, e morou na França por 10 anos, antes de se casar com Karina, Elizabeth Savala. Carlos Zara, tinha 49 anos na época. Seu último trabalho foi na série Mulher, da Rede Globo, em 1998, onde fez o personagem Otávio. O ator faleceu em 11 de dezembro de 2002, aos 72 anos, em decorrência de falência múltipla de órgãos e insuficiência respiratória provocadas por um câncer de esôfago, após passar cinco dias internado no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. Paulo Outran interpretou Bruno Baldarati, é marido de Gilda, Maria Fernanda, e é apaixonado por Ana Preta, Glória Menezes. Na época, Paulo tinha 57 anos, seu último trabalho na TV foi em 2004, na minissérie Um Só Coração, da Rede Globo, onde interpretou ele próprio. Paulo Outran faleceu em 12 de outubro de 2007, aos 85 anos, depois de sofrer um enfisema pulmonar e por complicações decorrentes do câncer. Cláudio Cavalcante era o alegre, extrovertido, bonito e sempre bem arrumado, Gustavo Gurgel. Ao longo da trama, encanta-se por Valkyria, Rosa Maria Murtinho, e finge ser decorador de interiores para que César, Carlos Zara, seu noivo, não desconfie do romance. Cláudio tinha 39 anos na época. Seu último trabalho foi a série da GNT, hoje da Globoplay, Sessão de Terapia, em 2013, onde fez o personagem Otávio. Cláudio morreu no dia 29 de setembro de 2013, aos 73 anos. O ator estava internado na UTI do Hospital Procardíaco desde o dia 22 de setembro de 2013, e no dia 24 havia passado por uma cirurgia, por conta da falência de uma vértebra. Segundo seu cardiologista e genro, Carlos Eduardo Mena Barreto, o ator sofreu um choque cardiogênico, que evoluiu para uma insuficiência renal e falência múltipla dos órgãos, ocasionando o falecimento. A talentosa Lélia Abramo interpretou Januária Limeira Brandão, matriarca da família. Teve 12 filhos, entre eles Valquíria, Rosa Maria Murtinho, Horácio, Emiliano Queiroz, Hilário, Reinaldo Gonzaga, Haroldo, Nildo Parente, Reginaldo, Ivan Cândido e Ângelo que morreu. Lélia tinha 68 anos na época. Sua última novela foi a história de Ana Raio e Zé Trovão, de 1990, pela TV Manchete, onde interpretou a personagem Lúcia. A atriz faleceu no dia 9 de abril de 2004, aos 93 anos, vítima de uma embolia pulmonar. Flávio Migliatti o fez o Genésio Pereira, marido de Mirtes, Maria Helena Velasco, e pai de Lena, Ana Lúcia Ribeiro. Funcionário e homem de confiança de Bruno Baldarati, Paulo Outran, sonha ver a filha casada com Cirilo, Jorge Fernando, para fazer parte da família. Na época, Flávio estava com 45 anos. Seu último trabalho foi na série Ebb, da Globoplay, em 2020, onde interpretou o personagem Cigesfredo Monteiro Camargo. Flávio cometeu suicídio no dia 4 de maio de 2020, aos 85 anos, em seu sítio, na localidade da Serra do Sambê. No município fluminense de Rio Bonito. Pai-herói foi a primeira novela de Jorge Fernando, que viveu Cirilo Baldarati, um dos filhos de Bruno, Paulo Outran, e Gilda Baldarati, Maria Fernanda. É noivo de Lena, Ana Lúcia Ribeiro. Descobre que ela o traiu com André, Tony Ramos. Rompe o noivado e começa a namorar Aline, Nádia Lippe. Termina também com ela, por imposição de Bruno, Paulo Outran, inimigo do pai da moça, e acaba voltando para Lena. Jorge Fernando tinha 24 anos na época. Seu último trabalho como ator foi na novela Verão 90, da Rede Globo, em 2019, onde interpretou Mendoncinha. Jorge Fernando passou mal na tarde de 27 de outubro de 2019 e deu entrada no hospital Copa Estar, em Copacabana, no Rio de Janeiro, onde morreu aos 64 anos, vítima de uma parada cardíaca, em decorrência de uma dissecção de aorta completa. Dionísio Azevedo é Nestor Garcia, pai de Ana Preta, Glória Menezes. É um homem de saúde frágil, marcado por um tiro que levou no pulmão, vítima de Malta Cajarana, Lima Duarte. De vez em quando, bebe demais e dá trabalho para a família. O ator tinha 57 anos na época. Seu último trabalho como ator foi em 1984, na minissérie Meu Destino é Pecar, da Rede Globo, onde interpretou o personagem Miguel Santa Rita. Dionísio morreu em 11 de dezembro de 1994, aos 72 anos, vítima de um câncer cerebral. Beatriz Segal interpretou Nora Limeira Brandão, mãe de Karina, Elizabeth Savala. É viúva de Ângelo, filho de Januária, Lélia Abramo. É apaixonada por Horácio, Emiliano Queiroz, seu cunhado, e os dois vivem um romance proibido. Mesmo sem a aprovação de Januária, se casam numa cerimônia simples, com a presença de parte da família. Beatriz estava com 53 anos na época. Em 2015 fez seu último trabalho na TV, interpretando a personagem Holanda, na série Os Experientes, exibida pela Rede Globo. Beatriz Segal morreu em São Paulo, no dia 5 de setembro de 2018, aos 92 anos. Vítima de problemas respiratórios e complicações do mal de Alzheimer. Lícia Magna Heradélia, empregada da família Baldarati, uma espécie de governanta. Guarda uma paixão secreta por Pietro, Manfredo Colassante, com quem se casa no final da novela. Na época, Lícia estava com 70 anos. Sua última novela foi Cobras e Lagartos, da Rede Globo, em 2007, onde fez a personagem Angelina. A atriz faleceu aos 98 anos, de falência cardíaca, em 3 de julho de 2007. Iara Lins interpretou Irene Brandão, esposa de Reginaldo, Ivan Cândido. É diretora de um colégio e tem um filho, Rubens, de 12 anos. A atriz tinha 49 anos na época. Sua última participação em novelas foi em 2000, na novela Laços de Família, da Rede Globo, onde interpretou a dona Nilda Soriano. Iara faleceu em 28 de junho de 2004, aos 74 anos, devido a problemas relacionados à insuficiência respiratória. Ela tinha câncer de pulmão devido ao fumo e estava internada no Hospital Oswaldo Cruz, em São Paulo. Ivan Cândido fez o personagem Reginaldo Brandão, filho de Januária, Lélia Abramo, e casado com Irene, Iara Lins. É compositor de música popular, dá aulas de piano e se apresenta numa boate. Por imposição da mãe, tenta se eleger prefeito de Lagoa Alegre, município que fica a 30 quilômetros de Passo Alegre. Ivan tinha 48 anos na época. Sua última participação na TV foi na minissérie JK, da Rede Globo, em 2006, interpretando o personagem Doutor Sobral Pinto. O ator morreu em 31 de maio de 2016, aos 84 anos, vítima de pneumonia, deixando três filhas e quatro netos. A jovem Thaís de Andrade era Odete Brandão, esposa de Hilário, Reinaldo Gonzaga. O casal tem dois filhos, Patrícia, de 7 anos, e Ângelo, de 6. Trabalha como secretária de Tiago, Carlos Krober, vice-presidente das empresas do Grupo Econômico Limeira Brandão. É a única nora que tem coragem de enfrentar Dona Januária, Lélia Abramo. Thaís tinha só 22 anos na época. O último trabalho da atriz foi o programa humorístico A Praça é Nossa, do SBT, onde ficou de 1987 a 1996 e interpretou vários personagens. Thaís faleceu precocemente, aos 39 anos, no dia 27 de abril de 1996, vítima de um câncer linfático. O Nildo Parente fez o Haroldo Brandão. Filho de Januária, Lélia Abramo, e casado com Jussara, Susana Faine. Nildo tinha 43 anos na época de pai-herói. Seu último trabalho na TV foi na série A Lei e o Crime, da Rede Record, em 2009, onde interpretou o personagem Alcebíades. Nildo Parente morreu aos 75 anos, em 31 de janeiro de 2011, por volta das 20 horas, no Hospital Adventista Silvestre, no Rio de Janeiro, um mês após sofrer um AVC. Manfredo Colasanti era Pietro Baldarati, pai de Bruno, Paulo Outran, e Rafael, Jonas Bloch. Manfredo estava com 77 anos na época. Sua última novela foi Paraíso, de 1983, da Rede Globo, onde fez uma participação especial como personagem nono. Manfredo faleceu aos 81 anos, no dia 19 de novembro de 1983, vítima de um edema pulmonar, pouco depois de ter tomado o café da manhã em sua casa, no bairro de Jurujuba, em Niterói, Rio de Janeiro. Pai-herói foi a segunda novela de Regina Dourado que, na novela, fez a Nancy. Amiga de Ana Preta, Glória Menezes. Trabalha no cabaré Flor de Lis. A atriz estava com 27 anos na época. Fez seu último trabalho pela Rede Record, em 2007, na novela Caminhos do Coração, onde interpretou a personagem Donatina. Regina faleceu em 27 de outubro de 2012, aos 60 anos, vítima de um câncer de mama que se espalhou pelo seu corpo. Hélio Ari interpretou o doutor Alexandre Soares, advogado de André, Tony Ramos, e Karina, Elizabeth Savala. Na época, o ator estava com 49 anos. Seu último trabalho foi a minisséria Os Maias, da Rede Globo, em 2001, interpretando o personagem Batista. Hélio Ari sofria do mal de Alzheimer e faleceu em sua casa, no dia 4 de janeiro de 2011, aos 80 anos, em consequência de insuficiência respiratória. Carlos Krober era Tiago, vice-presidente do Grupo Econômico Limeira Brandão. É o responsável financeiro pelas empresas, e homem de confiança de Karina, Elizabeth Savala. Na época da novela, o ator estava com 45 anos. Seu último papel em novelas foi em Torre de Babel, em 1998, pela Rede Globo, como doutor Navarro. Carlos faleceu em 12 de junho de 1999, aos 64 anos, vítima de insuficiência cardíaca e respiratória. O ator estava internado no Centro de Terapia Intensiva, CTI, durante dois meses no Hospital Samaritano, em Botafogo, bairro da Zona Sul do Rio de Janeiro. Lajar Musuris deu vida ao personagem Cocho. Cocho era sacristão de Frei Nicolau, que todos pensam ter sido assassinado por Malta Cajarana, Lima Duarte. Tem uma relação de dependência com Bruno Baldarati, Paulo Outran, para quem trabalha como vendedor de velas em frente ao Cruzeiro, onde morreu o Frei. Lajar tinha 51 anos na época. Sua última aparição na TV foi na minissérie Anos Rebeldes, da Rede Globo, em 1992, onde fez o personagem Bertone Quintanilla. O ator faleceu em 2 de novembro de 2003, aos 75 anos, em decorrência de falência múltipla dos órgãos. Legenda Adriana Zanotto